Falando em debates acalorados, ontem teve uma sessão lastimável da CPMI do 8 de janeiro. Por que lastimável? A matéria do poder, tá, Bruno? É a que mostra que Dino e Gonçalves Dias estão fora da CPMI. E o senador Spiridion Amin falou que isso é uma confissão de culpa. Essas convocações foram rejeitadas no colegiado que supostamente investiga o 8 de janeiro. A oposição levou uma derrota fragorosa no dia de ontem. Todos os requerimentos praticamente da situação do governo entraram. Então você vai ter Anderson Torres convocado, Mauro Cid convocado. Você vai ter todo esse pessoal participando desse teatro dantesco. Estou vendo aqui uma reprodução ipsis literis da CPI e da Covid. Não vejo outra saída. Eu não tinha esperança que fosse ser diferente. Porque quando você inunda o plenário lá da CPMI com a ala governista, é óbvio, a maior parte dos votos vão direcionar para isso. Foram 20, acho que 20 votos a 12. 20 a 11. Então quer dizer, esse vai ser o tom. A gente não pode esperar que saia alguma coisa séria, nem de provas concretas e materiais, nem de declarações. Porque a relatoria vai estar na mão dessa Elisiane Gama, que é braço direito do Dino. E ela vai relatar o quê? Vai fazer que nem a Covid. Vai falar que nem o Renan Calheiros. Dá um Google. Dá um Google. Veja, o que aconteceu ontem foi uma coisa absolutamente, absurdamente esdrúxula. As pessoas que são responsáveis pelo 8 de janeiro, que estavam infiltradas, que sabiam que iam acontecer, que criaram uma narrativa na cara larga, estão sendo noticiadas pela imprensa como democráticas. Esse que é o problema. Guerra cultural. A gente sabe qual é a verdade. Nós sabemos que ali tinha infiltração. Nós sabemos que aquelas pessoas que invadiram, que quebraram, não eram bolsonaristas, antidemocráticos, querendo dar golpe de Estado. A gente sabe disso. O grande problema é guerra cultural. Tudo, tudo é dominado pela esquerda, que são os grandes meios de comunicação, seja o jornal impresso, ou seja o eletrônico, que aí é a Globo News, CNN e assim por diante. Todos os meios de comunicação são tomados por ele. Então, não adianta esperar que, ai, não, a Globo vai ser honesta, a CNN vai ser honesta, ou qualquer outro grande veículo vai ser honesta a ponto de dizer, a ponto de pelo menos levantar a hipótese, de dizer, ó, gente, peraí, mas será que não tinha pessoas infiltradas ali? De dizer, ó, gente, mas peraí, como é que o Gonçalves Dias, o Sombra, que conhece o Lula há mais de 20 anos, que é amigo íntimo, que é ali, ó, parceiro, sabia disso tudo e o Lula não sabia? Não vai ter honestidade, isso não vai acontecer. O único caminho, realmente, é a rua. É pressão popular em cima de parlamentar, em cima do Senado, pra aí sim ter algum tipo de movimentação. Você pensa, já era, esquece. Isso daí vai ser um baita de um circo, a gente vai tomar um baita de um 7 a 1, esquece. É pressão em cima do político. A grande questão também, o grande problema, é que as pessoas tratam políticos como deuses. Você não pode fazer uma crítica ao Bolsonaro, porque aí, meu Deus, está desarticulando a direita e acabou. Você não pode fazer, você não pode falar, você não pode fazer a pergunta. Veja, eu não posso aqui fazer a pergunta. Cadê a liderança do Bolsonaro? O Bolsonaro vai ser preso, cara, cadê você? Você vai ser preso, os caras querem te deixar inelegível. Cadê você? A gente precisa da sua liderança. Você não pode fazer esse tipo de questionamento, porque aí vem uma série de pessoas que idolatram político. Então, veja, a gente tem uma série de problemas. E aí, é claro, uma pessoa que já está no poder, que já se sente confortável, que já testou os limites do seu próprio poder, que é a figura do ministro Alexandre de Moraes. Não vê ninguém pela frente com a mesma coragem, com o mesmo pulso que ele para defender a verdade? Ele se sente muito à vontade. E aí é isso, né? A defesa moderada da verdade é um serviço prestado à mentira. É esse que é o cenário. É o cenário. É o cenário. Até a próxima. Obrigado.